Oi pessoal, então, hoje então eu tô aqui respondendo a pergunta da Lourdes, né, Lourdes Costa Boa noite, cheguei do trabalho ainda agora, gostaria de, se for possível, Sheila ou Rodrigo, né, que possa me ajudar na impressão do busto Então, o busto é o manequim que eu disponibilizo no YouTube, né, eu peguei um molde na internet, né, e coloquei ele em tamanho real Dou todos os créditos artesã, lógico, né, tá lá tudo, não mudei nada, usei o programa que eu uso pra fazer os meus moldes E coloquei ele no tamanho 4, tamanho de roupa tamanho 4, né, pra cachorro É um molde de alfineteiro que está lá pro pessoal baixar, né, no print-se E eu somente fiz isso, né, coloquei ele em tamanho real Então, eu disponibilizei nos grupos, né, se acaso quisesse ir lá no YouTube, onde eu ensino a fazer e baixar Então, tá, daí ela disse que não tá conseguindo colocar no tamanho real, né, no tamanho certo Então, Lourdes, vamos lá, então Tô aqui, né, o vídeo é esse aqui, faça você mesmo seu manequim expositor Aqui eu falo, né, porta alfinete O que eu fiz? Eu tirei o molde, usei o programa que eu uso pra fazer minha modelagem de roupa pet Passei ele pro programa e coloquei ele em tamanho maior Deixei ele maior no tamanho que dê pra uma roupa pet tamanho 4 Essa roupa que tá no manequim é uma roupa tamanho 4 Ok, gente? Então, foi isso que eu fiz Aí, eu coloquei aqui, ó, você vem mostrar mais aqui no vídeo E aqui, ó, nesse vídeo eu faço passo a passo, tal, 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 baixa esse molde aqui Você vem aqui no link E já vai abrir, ó Pode ver que eu deixei, eu dou os créditos à artesã, ó Foi essa artesã que fez esse molde Eu simplesmente coloquei ele em tamanho real Porque ele é um porta alfinete, ok? Então, aqui eu não tô violando direitos autorais nenhum Simplesmente, né, coloquei ele no tamanho de uma roupa tamanho 4 de cachorro Pra você estar utilizando, né? Então, também não tô vendendo, né? Tá aqui pra vocês baixar grátis com todos os créditos à artesã Tá bom, pessoal? Então, aqui é isso que eu fiz, né? Tá aqui ele pra imprimir Ó, aqui é artesã, tudo certinho Aí, o que que a gente faz? A gente vem aqui, ó, ó, fazer download Vamos fazer o download dele Ó, continuar Você tem que fazer o download, tá, Lourdes? Fez o download aqui, ó Mostrar pasta Você não abre aqui direto Porque se você abrir direto aqui, ele vai abrir pelo leitor de PDF da web E daí você não consegue imprimir em tamanho real, tá? Mostrar pasta Mostrou a pasta Que eu já baixei uns quantos, né? Pra testar, pra ver se tinha algum erro Mas não tem Tá aqui, ó Vamos abrir Abrimos ele Abrimos ele no nosso PDF aqui Né? No nosso Adobe Abrimos ele aqui Vemos em imprimir A gente vem aqui imprimir, tá? Tamanho Tamanho real Pôster Tem que dar 4x4 nesse molde E mais 4x4 nesse outro molde Total de 8x4 Depois Você manda imprimir E cola as A4 aqui, tá? E daí é só você seguir o passo a passo No nosso vídeo Tá bom, Lourdes? Espero ter ajudado Beijos